Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais um vídeo com novidades master da Ruby Rose. Meu Deus, a Ruby Rose nunca vai parar, gente, acho que vocês perceberam que todos os meses ela está lançando novidades e não é qualquer novidade, gente, são novidades bafônicas. Vocês estão preparadas? É muita coisa. Mas é assim, gente, esse vídeo eu vou mostrar mais as novidades pra vocês, tá? Eu estive no Brasil mês passado, inclusive pela Ruby, pra participar desses lançamentos aí da Ruby Rose, gente. Ai, eu saí de lá com a cara no chão. Eu cheguei lá, gente, achando que eu ia pegar apenas essas paletinhas aí que está todo mundo falando na internet. Inclusive já tem alguns vídeos sobre ela aqui na internet. Na verdade, eu já até gravei a resenha dessas paletinhas junto com essa make aqui, que eu não sei se vai pro ar antes ou depois. Se for antes, eu já deixo o link aqui na descrição do vídeo. Mas a primeira novidade que já estava lá me esperando eram essas paletinhas aqui que a Ruby Rose lançou. Essas pequenininhas que foram todas inspiradas nas paletinhas da Huda Beauty. Na verdade, as mini-hudinhas, né? Que a gente brinca aí com o nome. Só que é da linha Obsessions. Ela tem várias paletinhas assim pequenininhas de cores, né? Que eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes na resenha das paletas, que eu até faço uma comparaçãozinha. E a Ruby, ela fez nove paletas inspiradas nessa linha. Tem essa daqui que é a Desert, que foi inclusive a que eu usei nessa maquiagem aqui de hoje. Que eu vou mostrar pra vocês o swatch, tudo bonitinho, na resenha que vai ter específica dessas paletinhas aqui. Essa daqui é a Desert. Aí ela fez também a Rainbow, que é essa daqui toda coloridinha. Todo mundo precisa de uma paleta colorida, gente. E essa aqui tá incrível. E eu só vou adiantar assim, tipo, em questão de pigmentação assim pra vocês, sabe? Só pra vocês terem aí um spoiler, tá? Mas como eu disse na resenha, eu vou mostrar todas as cores aí pra vocês. Vou comparar, vou fazer tudo certinho, tá? Aí tem também a Candy. Ela é toda, toda, toda cintilante, tá? Tem essa daqui, a Natural, que são tons esverdeados, tá? Todas elas têm esse primer aqui no meio pra aplicar. Tem essa daqui que é a Magic, que ela já tem tons mais rosados e roxinhos também, tá? A Ruby, que já são tons mais avermelhados, olha só. Sunset, que é essa daqui, que já tem uns tonzinhos também mais amareladinho. Na resenha eu mostro a diferença dela pra Desert pra vocês. Tem a Sky, que já são tons mais azulados. E tem essa última aqui, que é a Burgundy, que são os tons mais vinhos, tá? Então foram nove paletinhas. Eu estou apaixonada por elas, mas eu vou falar melhor delas na resenha que eu vou gravar aqui pra vocês. Além disso, gente, Ruby Rose, ela lançou também pós-faciais de três tipos. Eu ia falar dois, mas na verdade são três tipos. Ela lançou o pó solto, que esse pó solto, eles foram feitos em duas versões. A versão mate, que eu recebi quatro tons, tá, gente? Vou ficar devendo pra vocês se são somente quatro. Quatro, as cores ficam bem parecidas. Essa aqui, por exemplo, que eu acabei de aplicar aqui, ó, é a cor 2. Que a gente olha aqui e a gente fala, ah, ela é um pouquinho mais escura, né? Na verdade, se eu fosse olhar, seria a cor 4 que ficaria melhor pra mim. Deixa eu achar ela, que era até a que eu tava usando. Essa aqui, ó, a cor 4, ela já é um pouquinho mais amareladinha. Tipo corzinha de pó banana, sabe? Enquanto a 2, ela já é um pouco mais escura. Na pele, realmente, essa 4 aqui, ela fica um pouquinho amareladinha. Vocês vão poder conferir na resenha. Mas quando a gente espalha, gente, fica tudo muito parecido. Eu acho que só vai mudar mesmo pra quem tem pele muito clara ou pra peles negras. Aí tem a cor 1, que eu acho que ele dá tranquilamente pras peles mais clarinhas. Ele dá em mim também, gente. Mas como eu falei, ele é bem translúcidozinho, então ele dá pras peles mais clarinhas também. E tem a cor 3, que ela já tem o fundo dela um pouquinho mais avermelhado. E esses mesmos tons, gente, porque esses que eu mostrei pra vocês foram os mates, né? Só que a Ruby também lançou na versão Bright Taut, que quer dizer toque com brilho, né? Nossa! Isso aqui foi o que muito me chamou a atenção. Abri a cor 4, que funciona aqui na mesma linha, ó. Mesma corzinha com brilho e sem brilho. Toque brilhante e toque mate, tá? Então você pode escolher qual dos dois você quer. Mas as cores são as mesmas, da com brilho e a sem brilho, em relação à numeração. Só que uma deixa o acabamento mais brilhoso e a outra deixa o acabamento mais fosco. Então, o Ruby lançou nessas duas versões. Eu usei, gente, na make de hoje, aquela mais brilhante, tá? Porque eu tô na vibe de um toque com um pouquinho mais de vício. Eu confesso pra vocês que o toque brilhante, ele não chega a ser totalmente mate. Só que não é aquele pó, assim, tipo, mais brilhoso, como o da Laura Mercier. Mas ele deixa menos fosco do que os pós que tem o acabamento mate. E a Ruby não parou por aí no quesito pós também não, gente. Ela lançou também cinco tonalidades de pós compactos. Esse daqui é o Selfie. Peguei aqui os cinco tons pra mostrar pra vocês, gente. E assim, eu achei eles bem parecidos. Esse daqui, que é o mais clarinho, é o 03 que eu usei. Esse daqui, um pouco mais rosadinho, é o PC20. Aí tem esse daqui, que é o 05, que ele já tem um tonzinho. Parece bem claro aí no vídeo, gente. Só que não é, não. Esse daqui, ele já é um pouquinho mais bronzeado. E esse PC04, que eu acho que ele vai ficar até melhor pra mim que o 03, que ele é bem na minha corzinha. Eu acho que, apesar dele puxar um pouquinho mais pro amarelinho, ele também tem um pouco mais de neutro. E aí, eu tenho um aqui na minha mão, que é o PC02, que ele também já é mais para peles clarinhas. Selfie quer dizer o quê, gente? Foto. Então, logo eu imaginei que seriam os pós HDs, tá? Então, apesar dele ser um pó compacto, e ele acrescentar, sim, um pouquinho de cor, não tanto, mas acrescenta, ele é considerado HD pelo fato dele ser muito, muito, muito fininho. Então, ele é um pó compacto bem fininho, que acrescenta só um pouquinho de cor, que é característica dos pós HDs, que são aqueles específicos para fotos. Que a gente pode tirar foto assim, ó, com a cara bem na câmera, que não vai ficar aparecendo, assim, aquele aspecto de pó no rosto. É muito, muito, muito fininho mesmo, tá? Muitos pós aí, faciais, que a Ruby lançou esse mês, gente. E temos também o quê, gente? Iluminadores. Mas calma, que não é qualquer iluminador. Porque o pessoal fala, ah, mais iluminador? Tudo bem que a Ruby pode lançar quantos iluminadores ela quiser, que a gente pega todos, porque a gente ama. Mas esses iluminadores aqui, que foram dois tipos, tá, gente? Não só esse compacto, mas tem outro que eu vou já mostrar pra vocês. Eles são mosaicos, tá? São quatro modelos, tá, gente? Esse que eu peguei aqui é o modelo 3, que é o Peach, que ele tem esses tonzinhos, assim, mais pêssegos, sabe? Que dá pra usar tanto eles separadinhos, ó. Vem cinco cores em cada um deles. Dá pra usar tanto qualquer uma delas separada, como você pode fazer ali aquela mistureba e usar todos juntos, se você quiser. Esse daqui é a cor 4 Rosé, ó, que já são tons mais rosadinhos. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Que já são tons, assim, mais rosadinhos, tá vendo? Aí tem esse aqui que foi o que eu usei hoje, que eu acabei de meter o meu dedo com tudo aqui, gente. Ah, a pessoa é muito desastrada. Esse aqui é o bronze, gente. Essas cores aqui são lindas, olha só. É esse brilho aqui que vocês estão vendo, que vocês já conhecem, né? Pra quem quer aquela pele toda iluminada. Olha só, tem das cores mais clarinhas até as mais escuras. E tem a Gold, que é a número 1, ó. E tem os tons, assim, mais puxados pro dourado. Eu não sei por que que eu tô querendo passar mais, porque eu já tô quase aqui resplandecendo de tanto brilho, né? Então foram esses quatro tipos. Só que tem mais outros seis, gente. Mais outros seis iluminadores. Que esses aqui eu peguei de intrusa, porque eu sei que eles ainda não entregaram pra ninguém, porque não tinha chegado estoque suficiente. Eu acredito que se não chegou já, tá pra chegar o restante do estoque. Então logo mais já vai estar aí no mercado. E vocês vão poder adquirir também. Que, apesar da Ruby Rose ter bastante iluminadores, ela nunca tinha feito iluminador em pó, gente. Então é a primeira vez que a Ruby tá fazendo iluminador em pó. Eu já peguei aqui logo a cor 2, que é esse fundinho aqui mais rosinha. Eu vou fazer no swatch aqui, depois eu mostro todas as cores, tá, gente? Ele tem bastante reflexo, olha só. Aí agora eu vou pegar aqui a cor 6, que é a mais escura. Teoricamente é um bronzer, né? Ó, que é essa daqui. Olha que lindo. Ela já é mais douradona, tá vendo? Nossa, que em peles negras, gente. Nossa, vai arrasar demais. Cor 5, que essa daqui eu acho que ela é até mais escura que a 6, gente. Enquanto a 6 ela puxa mais pra um ouro velho, essa daqui já é um pouquinho mais avermelhada. Deixa eu aplicar ela aqui. Ó, é isso mesmo, ó. A de cima ela puxa mais pro dourado, e essa daqui de baixo ela é mais avermelhada. Dá pra ver pelo fundo dela aqui, ó. Pra peles mais clarinhas, essa daqui dá até pra ser usada como blush, mas peles negras também pode usar como iluminador. Aí tem aqui a cor 3, que essa daqui ela puxa mais pro douradinho, só que um douradinho bem de leve, sabe? É a corzinha que realmente eu costumo usar. E, gente, o pozinho dele é muito, muito, muito fininho. Muito, muito, muito. Essa última aqui que eu apliquei. Ah, Luz, faz justiça, vai. Ela sempre faz isso comigo, gente. Hashtag chateada. Aí tem a cor 4, que ela também, ó, é mais puxada pra um rosadinho, um avermelhadinho, digamos assim. Na verdade, puxa mais pro pêssego, né? Apesar dela já terem um brilho, assim, incrível, dá pra perceber, assim, nitidamente, que quanto mais você pole, mais o brilho vai aparecer. Eu vou mostrar isso pra vocês nessa última aqui, ó. Que é a cor 1, que ele parece, assim, branquinho na embalagem, só que ele é holográfico, tá? Só que vocês só vão conseguir ver que ele é holográfico, ó, depois que espalha, ó, tá vendo? É aquele tipo de iluminador que quanto mais você polir ele... Olha o que eu tô fazendo com a mão, hein? Quanto mais você polir ele, mais o brilho vai aparecer. Então, esses, por enquanto, até onde eu sei, só eu tenho, é exclusivo. Mas, brincadeira, gente. Logo mais, todo mundo vai ter, todo mundo vai ficar feliz. Calma, gente, que ainda falta coisa. Ainda falta coisa. Brumas fixadoras. É, Rubi, valeu! Eles fizeram aqui as brumas fixadoras aqui também, gente. Essa aqui, na embalagem preta, ela é a mate, tá? Só mostrar aqui, ó, como é a bruminha dela, porque realmente, ó... O jato, ele não é aquele jato forte. Eu amei o sprayzinho dele aqui, porque ele espalha bem mesmo, então não vem concentrado em um único lugar. Então, essa preta aqui é a mate, que é a Soft Mate, o nome dela, e tem a Perfect Glow, que é esse brilhinho aqui, ó, mais peroladinho, tá vendo? Deixa eu aproximar aqui pra ver se dá pra ver. Eu espero que esteja dando pra ver, gente. Eu vou conseguir conferir só na edição. Mas essa daqui é aquela que tem acabamento com brilho. A pessoa não se contenta, ela tem que aplicar as duas, né, gente? Só que o brilho dela, gente, tranquilo. Pra quem não gosta muito de brilho, pode usar, porque é um brilho bem suave, bem bonito mesmo, sabe? Que deixa mais viço do que brilho aparecendo. Ela é linda, 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 linda. E pra finalizar e fechar com chave de ouro, gente, o que é que tava faltando aqui? E estava faltando lip tint. Uau! Muitos lip tintes. Ruby Rose lançou aí quatro corzinhas de lip tint, gente. E olha essa embalagem. Que coisa mais fofa! Uau! Muito, muito, muito lindo. Essa daqui é justamente essa que está nos meus lábios, que é a corzinha laranja. Ele é assim, mais alaranjadinho, que eu achei que ia combinar bem com os olhos. Por isso que eu acabei usando. Só que aqui na minha boca, gente, eu tô com três camadas de produto. Porque como eu tava com a minha maquiagem mais pá, eu queria um pouquinho mais de cor, sabe? Mas se você aplicar uma camadinha só, ó, ele fica assim, bem clarinho. E ele tem a textura, assim, mais em gelzinho, sabe? Ele não é tão líquido. Ele é mais gelzinho. Seca também e fica com a textura do lip tint. Então esse daqui, ele é bem aquele lip tint que dá pra você construir camadas mesmo. Que a primeira fica bem levinha e você vai construindo aos poucos. Você consegue os dois, se você quiser. Então esse que eu fiz o swatch aqui, gente, é o cereja, tá? Eu só queria enfatizar que a corzinha dele não vem escrita na embalagem. A nossa veio bem aqui, ó. E esse aqui que eu tô segurando é o morango. Porque quando a gente tira o lacre, olha, o nome sai. Então eu já vou pegar o meu aqui, ó, que eu consegui tirar do morango, esqueci de tirar dos outros dois, e já vou colar aqui na embalagem, ó. Tá vendo? Então o cereja, ele já puxa um pouquinho mais pro vinho. E o moranguinho, que é esse aqui, ó, ele já é um vermelhinho um pouquinho mais aberto. E o cheirinho deles, gente, é a coisa mais gostosa. Esse aqui que é o mais transparentezinho, é o Tutti Frutti. Ai, que delícia. Tem gosto de bala. Ele é o mais rosadinho, olha. Ele é o mais transparentezinho de todos. Eu tô colocando duas camadas só pra vocês verem a cor, mas você pode usar uma só. Com uma só, ele fica até mais levinho, ó. Esse aqui é o mais rosadinho, esse de Tutti Frutti. Eu adorei tudo, gente. Foi muita coisa, né? Fica difícil de acompanhar. Mas o bom é que a Rubi, ela tem o preço bem amigo, né? Vocês podem conferir lá no site da Rubi. Inclusive, eu tenho até cupom de desconto, porque além do preço ser legal, vocês ainda conseguem pagar mais barato ainda com o cupom de desconto, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, que é a Sandra Pinato. Não esquece de usar o meu cupom quando vocês forem comprar lá no site da Rubi, tá bom, gente? Então, esses daqui foram todos os lançamentos da Rubi. E não esqueça de deixar aquele joinha esperto e fervoroso pra me ajudar aqui na divulgação, gente. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E me sigam lá nas redes sociais, porque agora, ao invés de um, eu tenho dois Instagrams, tá? Porque o meu primeiro oficial aí, ele tá meio flopado. Eu já expliquei lá, deixei lá nos destaques. Depois vocês dão uma olhada. Então, eu tô pedindo ajuda, inclusive, no segundo Instagram, que eu também vou deixar o link aqui na descrição pra vocês me ajudarem, please, e me seguir lá pelos dois também. É bom que a gente acaba tendo conteúdo nos dois, tá? Um diferente do outro e mais aqui no canal. Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês, gente. E fiquem com Deus!